Olá, você ligando em DK Vídeo 100? Vídeo rápido, vídeo relâmpago Só uma rápida coisa aqui que eu reparei Isso aqui é um quadro Uma tacinha com uma taça Com o desenho de cada campeão da Libertadores Isso aqui a gente não mostra Aí tem aqui ó Ali o River Plate Aqui ó, primeiro vencedor Penharol, olha que coisa né Que maravilha Se focar aqui vai ser melhor ainda Né, essa final aqui Que a gente acabou de ter Né, mas o que mais Chama a atenção aqui Não é o fato desses últimos campeões São Paulo, Inter, Boca Bem, LDU, estudiantes Inter, o fato é que Hoje é dia quinta-feira Ontra a gente sabe que teve final da Libertadores A gente fala, ah não vai ter a taça Do Santos aí né, acabou de Acabou de ser campeão Tem Não faz nem 24 horas Já tem a taça do Santos Devem ter ficado assistindo assim O jogo onde Falou, vai prepara a taça do Santos Prepara a taça do Santos Né, ou então eles iam tirar uma taça do Penharol de cima E botar aqui E ali é claro que a gente vai ter O desenho do Fluminense ali Tem alguma nessas duas né Mas tá aí É isso daí Não foi vídeo tão relâmpago Quando eu prometi, mas É isso daí Detalhe interessante né Decavidos 100 na Argentina E aí E aí E aí